Música 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 Pô, véi, presta atenção Pô, cara, presta atenção, cara Cê bate o carro aí Olha aí, cara Música Para de graça, cara Cê tá travando a roda do meu carro Cê não tá vendo Pô, cê não chega não, rapaz Não, deixa isso aí Eu tenho que resolver um bagunço sério Foi sem querer, cara, cê me perdoa Deixa eu sair Mandei que eu sou pra vocês Eu vou deixar, não, vou deixar você sair, relaxa Oh, cê não falou isso Papalo milionário, cê não falou Papalo preto Volta aqui, seu safado Agora cê vai ver Nossa, pô, como é que eu vou alcançar ele, o carro se tornou os pneus O dele também tá tudo arrebentado Sorte minha Vamos atrás dele, pô, ficou bravo Ficou bravo, pivete Meu Deus do céu, ai Carro velho Acho que o carro dele pifou lá embaixo, pô Olha lá, olha lá, acho que pifou, hein O dele também estourou pneu Alguma coisa aconteceu Olha quem tá ali Olha quem tá aqui Agora cê vai ver Agora cê vai ver Que que eu fiz, mano Olha o carro de ré que nós vai conversar agora Ele bateu no meu carro Você é bexigo É bexigo Olha Ele quitou, ele quitou e fechou o jogo Ah, fechou o jogo Ele fechou o jogo, pô, vai botar ele no porta-vala Quer andar com a minha Ferrari Quer andar com a minha Ferrari Quer andar com a minha Ferrari Vai lá, vai lá Presta ela aí Vai lá Eu vou atrás dele depois Valeu, valeu, valeu É nóis É nóis Caralho de bobo Prestou a Ferrari Vamos ver se ele é bobo Rapaz do céu Que Ferrari nervosa Que merda cê fez, mano Mas ficou? Foi mal Não vou atropelar ninguém mais não Cadê eu, Pilato? Fica atropelando o voto, é rapaz? Tome essa lambida de para-choque, é rapaz do céu, vagabundo Nossa, que merda cê fez, mano Ele falou tão desanimo Quê? Chama um médico aí pra mim, por favor Ah, cê tava atropelando os outros? Que atropelando? Cê acha que eu não vi? Tem um cara atropelando mesmo, mano Ah, esse cara aí mesmo Não era eu de moto? Eu de moto? Tô atropelando Quem atropelou eu? Que doido que eu tô atropelando os outros Tô atropelando ninguém não, cara Pra parar de acusar os outros, viu? Cê pode parar de acusar os outros, tá? Ah, tá morto! Vai na rua! Ah, vai, pô Chega, chega Para de sacanear Para de sacanear Vamos dar uma volta aí na cidade Sem matar ninguém Sem atropelar ninguém Ah, maluco Vai na rua, doido Vambora, rapaz! O que é isso? Tá batendo no meu carro? O que é que cê quer? Toma! Toma, trouxa! Para com isso daí, rapaz! O que é que cê tá batendo no meu carro? Como é que ele não morreu, rapaz? Eita, pô Eita, lasqueta Vai vir polícia aqui, turma Carma aí Que esse cara vai vir antes Para tentar me matar Eu tenho quase certeza Olha lá Olha lá, ele vindo Olha lá, ele vindo Olha lá, ele vindo Ele vai tentar me matar Nossa senhora Ai, não vai ficar assim Não vai ficar barato mesmo Ai, não vai ficar assim Ele tá mexendo comigo, né, pô? Fiz nada com ele Deixa ele falar, pô Eu matou irmão Matou irmão Matou ninguém não, cara Foi mais Isso daí foi sem querer mesmo, cara Vota pela medo, pô Vota pela medo Opa, foi mal aí, viu? Desculpa, eu Tranquilo Tudo bem, ué Se você quer Coitado, você deu dó Ah, derrota Ah, bom, eu estou tentando parar Mas eu estou gostando de atropelar os outros Nossa senhora Que isso, que cidade louca Nossa, você está fazendo muita vergonça Na cidade, viu, caburão Está fazendo muita vergonça, viu? Pode parar Pode parar, viu, gardenão Pode parar Pode parar Para de fazer bagunça Ih, pô, valeu os três carros postando corrida Olha, turma, os três carros postando a corrida Dá uma olhada para vocês verem Acho que eles vão dar a corrida já já Adivinha o que eu vou fazer Que eu tive uma ideia agora Olha lá, começou, pô Começou a corrida desse Nossa, que é a corrida dele Coitado Quem que é esse que está com a minha caminhonete? Quem que é o C na minha caminhonete, hein? Sai da minha caminhonete O que que você está fazendo na minha caminhonete? O que é isso, cara? O pior que é meu, doutor É? É meu, cara, aí, ó Ah, pior que é mesmo, rapaz Parece a minha caminhonete aí, ó, festival Você trabalha no que aí? Não quer que você trabalha aí, hein? Cara, eu sou vagabundo, iFood Vagabundo, vírgula, iFood Hã? Como assim? Quem trabalha no iFood é vagabundo? Eu nunca vi isso, cara? Eu sou vagabundo, iFood Por que que ele disse isso, pô? Não entendi, vi Vou falar pra você a verdade, cara Porque, ó, eu era pescador, entendeu? Ah Gente, os peixes estão tudo meio magro Não tá dando dinheiro mais, não Aí eu peguei e falei Ah, cara, vou entregar doce, cara Fazer brigadeiro, doce de leite ninho Aí você começou a entregar no iFood É, cara, iFood, cara Só que o meu iFood aqui é muito doce, entendeu? Então vamos ali que não vai oferecer o teu produto, não Mas não pode oferecer nesse carro, não Mas vai na tua caminhonete, pera aí Eita, tem até mais um carro aqui, turma Ó, fala o carro, né? Isso aqui tá parecendo... Essa senhora Acabou a gasolina Achei um veículo abandonado aí, ó Achei um veículo abandonado aí, ó Cara, você tem uma garagem aqui Vamos lá, vamos... Pera aí, entra aqui Entra aqui, rapidinho Entra, eu tive... Cara, eu tive um plano pra te ajudar Você vai comprar meus doces, cara? Não, melhor Ah Eu vou fazer você vender esses teus doces, tá? Sim? Só que você tem que bater Você tem que falar que você é um cara que vai trabalhar E vai conseguir ajudar Você é um cara que tem que bater no peito E assumir o teu serviço Pô, vamos comprar um balão, um galão Vamos comprar um pneu E um negócio de consertar carro Vocês já pegaram a minha ideia, né? Vocês já entenderam o que eu quero fazer aqui Eu tive uma ideia aqui do Paulo Negociador, né? Aí, ó Tua caminhonete Aqui nós vai largar essa... Essa... Você quer Ferrari, cara? Que carro é esse? Eu quero Ferrari, cara Ah Chega, chega eu, Batoré Aí, pô Vamos consertar esse carro aqui Né? Porque não adianta nada também Você fazer uma venda Uma Ferrari, né? Já que ele vende brincadeiro Ele é vagabundo, nós fugimos ele Tô consertado no carro Pra você vender teu produto Ah, cara Vou consertar com você então Bora Isso! Ajuda aí Vamos consertar o carro Que daqui a pouco você vai ver A mina de ouro que você nunca viu Botar gasolina Canta uma musiquinha aí pra eu ficar bem calminho, meu brother Sou todo noroeste capitão de areia Esse cara é animado Esse cara é animado Esse cara é animado Como é que você vai fazer uma venda Com uma... Com uma Lamborg... Com uma... Ferrari, cara Você tem que andar no carro que dá pra você fazer a venda, né? Você quer vender o teu brigadeiro, certo? Ô seu nóia, tá ouvindo aí? Você quer chegar e fazer já a bordagem e falar ó Tô vendendo brigadeiro, toma o nome a brigadeiro Ou você quer tentar fazer outra coisa? Cara, eu quero fazer uma bordagem e propósito e venda de doces Beleza então Eita! Essa batida foi pra vender um doce, hein? Ele que vai apresentar, pô, não vou falar nada Tô pra distribuir 39 doces 23 de doce de leite Doce de leite ninho Tem que saber se você quer comprar, tá? Entendi, você não tem nada de arma branca aí na mão, né? Tá Que arma branca é doce que ele tá vendendo, cara? Ninguém aqui tem arma, não Cês... Tá fazendo um precião aí Cara, 50 dólares a unidade 50 dólares a unidade, tá? Tá caro? Ô, teu valor legal O valor tá legal, velho Oxi O negócio é o seguinte, ó Esse cara aí tá me irritando, viu? Doce Vai fazer desconto pra ele então, é isso? É isso, cara 25 a unidade 25 a unidade A unidade vai ser uma pauleira de ladrão, maluco Vai, cabrudo! Cê não quer comprar o doce do cara? Eu moro naquilo, eu moro Eu moro Eu moro Eu moro O cara não quer comprar o doce, então O cara não quer comprar, ué? Tá tirando, cara? O cara me irritou, ó Peixonauta Cê é doido? Agora eu ri, povo O cara Não sei que ela é doce Doce A senhora que desceu e veio a pauleira Pô O bichão já saiu, já saiu, já salou prato A bala comeu no cupi dele, viu? Vamo vender doce Vamo hortar na venda de doce Oba Entra, tá no carro Entra, tá no carro Entra, tá no carro aí, cara Desceu, tá com a arma aí Que arma? O que é, tá louco? É, cara Vamo fazer... Vambora, não tem nada não, seu polícia Tem nada Desenrola aí, ó Seu polícia, que é isso, cara? Mas não desce não, não desce não Não, não tem nada Eu guardei doce Eu tava guardando doce E você abaixa essa arma, ó Você abaixa essa arma aí A gente acabou de receber uma denúncia Que um cara de amarelo Acabou de ter um abate Eliminando um cidadão de venda Aham Não Da loja Aham Em cima da antiga mec... Ô, ô, ô Soldado com Chase Eu não mato nem uma mosca Cara, se você não tá devendo Desce desse cara Para Quem é que é devendo? Ninguém tá devendo nada aqui não, rapaz Ó, o senhor tá errado Que ocupado no código 3 No código civil Ó, tá, tá, tá Vambora Vambora que tá errado Vambora Vambora Ih, ih Não puxa, vai embora Vai embora Vai embora, tranquilo Vai embora, tranquilo Vai embora, tranquilo Corre, maluco Corre Corre Pô, mas se o carro vem aqui vai ser foda, viu doido Pera aí que eu vou fazer um negócio Bota a mão na cabeça Vai, entra de novo Bota a mão na cabeça, desce Ó, pera aí, que que é isso? Não tem ninguém aqui não Ó, ó Eu agachei o povo, eu entrei dentro do carro Policel, não é que é fazer um acordo Mas vai parar, mas é sem ficar xingando e algemando Não vai algemar, não vai algemar Pera aí Cê tá roubando, cara Não, ué Sacou Cê tá roubando, cara Eu não te ofereci nenhum perigo Eu não te ofereci nenhum perigo Eu não te ofereci nenhum perigo Meu Deus do céu, turma, que bagunça, que bagunça que tá virando isso daqui, pô. Vou negociar, cara. Vamos negociar então, pera aí, policia, vamos negociar, pera aí, pera aí, vou parar ali, pera aí. Ah, cara, pera aí, cara, aonde não tem ninguém aqui, ô, maluco. Pera aí, vamos descer aqui. Pera aí, vamos negociar ali, ó, ali, pera aí, cara. Vamos ver se dá pra eu fazer algum trem aqui, vamos ver. Fecha ali, fecha ali, ele vai passar ali, fecha. Desce aí, cidadão, já que você é... Vem cá, policia, vem cá, ó. Vou ficar quietinho aqui dentro. Você é advogada, cadê sua roupa aí? Se você não tiver sua roupa de advogada aí... Cara, roupa é coisa subjetiva, é só pra julgar parâmetros da sociedade, você não pode falar isso, beleza? Por que eu não posso? Porque você tá sendo atressivo, lequita do Código Penal do Instituto Brasileiro da Lei de Destrução e Direito Nacional do Brasil, beleza? Eu vou descer, eu vou descer, ó. Vou abrir uma prosa aqui, todo mundo. Olha, maluco, vai correr. É ilusão na sua mente, cara. Deixa eu parar o carro atravessado aqui, pô. Corre, turma. Corre, turma, corre, turma. Corre, corre, pô, corre, pô. Deitei dentro da água, deitei dentro da água, turma. Ali, 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 pô. Ali, turma, ali, turma. Olha os caras nadando, olha os caras nadando. Nem viram que eu tô aqui dentro, turma. Nossa. Ih, acho que apreenderam o carro, ou ele vem, hein? A polícia, a polícia. Olha ele correndo, ele correndo atrás, ele correndo. Vamos rodear aqui a vontade, filho. Vocês não vão achar o que não. Vocês não vão achar o que não, seus policias. Vocês não vão. Olha, passando de novo. Olha o meu amigo ali mostrando o dedo do meio, ali no canto. Olha lá, olha lá. A polícia vai lá pensar na dele ainda. Olha. Eu acho que ele não tem nada, então não vai dar nada pra ele. Deixa eu pôr o cantinho aqui, pô. Pelo cantinho, pelo cantinho. Opa, tem polícia. Tem polícia. Matei dois, pô. Matei dois, polícia. Matei dois, polícia. E deitei na água. Deitei na água. Matei dois. Ela debolando, ela debolando. Rapaz. Já deitei dois. Aqui é o Paulo nadador. Fica aqui uns minutos debaixo da água. Não morre, né? Aqui os bichos estão... Nossa, achei que ele tinha me visto. Ainda bem que eu não levantei. Quase que eu levanto. Olha aí, os bichos estão... Eles estão um pouco irritados comigo, viu? Eles estão achando que eu estou ali em cima ali, ó. Olha lá, olha lá, subindo. Olha lá, subindo, turma. Olha lá. Ele está achando que eu estou lá em cima, ó. Vai rodar a noite inteira. Ele está mais dentro da água. Aqui, ó. Chupou dentro da água. Está invisível. Olha lá, olha lá. O polícia voltou. Está voltando de boa. Deixa ele dar uma acalmada que ele vai tomar um chumbo também. Ih, prendeu meu amigo, pô. O que é isso? Pudido dentro da água. Deitei, deitei, pô. Deitei na água. Aí, ele vai me matar aqui, hein? Deitei, pô. Ele me viu. Ó, deixa ele, deixa ele. Ele não percebeu que eu deitei na água. Eu achei que eu saí nadando, ó. Ó, ó o homem aí, ó. Eu estou na desvantagem dele aqui. Mas se ele for burro, ele pula dentro da água. Ele está tentando me enxergar na água. Nossa senhora, isso daqui está ficando uma disputa. Eu estou gostando. Vou sair nadando, vou sair nadando. Matem, pô. Matem, cara. Rapaz, que vídeo doido, pô. Vou pegar meu carro agora. Deixa eu entrar na caranga. Cadê o meu amigo? Ele estava algemado aqui. Cadê ele, cadê ele, pô. Meu amigo? Eu perguntando para vocês. O vídeo só sai depois. Tá por aí, amigo? Toma, polícia. Ixi, tem viatura ali, pô. Matei um na bala, hein, pô. Matei um na bala, vocês viram? Eu vou morrer aqui, viu, gente? Vocês podem ter certeza. Toma. Caralhinha. Toma, essa porra. Toma. Eu matei um na bala, pô. Me matou. Não vou falar nada. Tô fora daqui, pô. Matei os policia da cidade e tudo. Ai. Ai. Bora, bora. Tô fora daqui, pô. Rapaz. Eu nitei muito nesse vídeo, turma. Pelo amor de Deus. Esse vídeo merece a acusada do 6 mil likes. Nossa senhora. Mas agora eu deslanchei nesse vídeo. Tô até tremendo aqui. O policial no final. Opa. O policial no final. Tentando, tentando dar coronhada em mim. E eu tô descendo uma paulada de ladrão nele. Esse vídeo foi mais estratégia do que, do que zoeira, né, turma? Mas ficou bom demais, ó. Um policial morto. Dois. Tem mais dois aqui. Quatro. E tem mais um ali, cinco. Só queria ter achado meu amigo aqui, pra terminar agora a história, né? Ia desaljemar ele e botar aí dentro do carro. Mas não deu certo. E vambora de viaturas. Fala se não é Paulo policial. Turma, vou ficando por aqui. Já dá aquela acusada no like aí. Se inscreve no canal. Esse vídeo aqui mereceu, pelo amor de Deus. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo. Só das balas que eu dei no policial. Paulada. Que estratégia. Foi só estratégia esse vídeo aqui. Já dá acusada no like. Se inscreve no canal. Segue no Insta, turma. Arroba Paulinho Louco. Lá vocês vão ver esse perfil aqui também. Essa foto, na verdade. Que eu tô sorteando um Playstation 5 pra vocês. E logo mais futuramente também eu vou sortear um computador. Então já aproveita e já segue lá também. Vê o delicioso lá também no Instagram. Arroba Paulinho Louco. E é isso, turma. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Cara, esse vídeo aqui eu tô abismado. Acho que eu nunca joguei tão bem na minha vida, viu? Esse vídeo aqui, ó. Eu fui gostoso. Pelo amor de Deus. Valeu, turma. Eu tô indo nessa. Encontro vocês mais tarde. Amanhã no mesmo horário. Valeu. Fui. Tchau.